Com uma vasta carreira como publicitário e empreendedor, Dalton Pastore assume a presidência da ESPM. E nós viemos aqui bater um papo com ele. Tudo bom, Dalton? Tudo bem. Dalton, me conta, como é que você chegou à presidência da ESPM? Como é que foi o convite? Bom, eu faço parte do conselho da ESPM desde 2008. Então, desde 2008 eu tenho acompanhado, ainda que um pouco à distância, o andamento da ESPM. E em algum momento, em 2013, os outros conselheiros, algum grupo de outros conselheiros, me sondaram para ver se eu poderia assumir a presidência. Eu não tinha esse plano e eu estava envolvido em outras coisas, outros negócios. Mas a ideia ficou lá. Começou a ficar e eu achei que no fim era um jeito interessante de eu complementar minha carreira. Eu comecei como redator, depois eu fui para o planejamento, aí fui presidente da Standard, a Ogve, a agência onde eu trabalhei 15 anos. Depois fui para o Grupo Abril, trabalhei quatro anos no Grupo Abril. Depois montei a Carilo Pastor e depois fui presidente da BAP três vezes, fui presidente do quarto congresso. Enfim, fiz um monte de coisas e acho que ficava faltando a academia, essa experiência da academia. Você assume a instituição num momento especial. São 65 anos da escola e a economia está diversa. Quais são os principais desafios que você considera? Bom, o Brasil tem desafios por todos os lados, em todos os setores. Acho que todo mundo sabe disso, não vou me estender, mas o país nunca esteve envolvido numa situação econômica dessa magnitude. Nunca, em toda a sua história. Pelo menos em toda a sua história recente. Então, nós temos um cenário extremamente complexo. Se você for ver o mercado de educação, nós temos um cenário ainda mais complexo, porque nós temos, primeiro, uma consolidação do ensino superior em universidades que trabalham com escala, de preço baixo, de mensalidade, com ênfase na escala. Não vou dizer que eles não tenham ênfase na qualidade, mas a principal preocupação deles não é a qualidade, é a escala. E, por outro lado, nós temos uma redução do número de entrantes no ensino superior no Brasil por conta de índices demográficos. Então, é um cenário bastante complexo. A ESPM é uma escola de nicho, uma escola baseada unicamente em excelência, em excelência acadêmica, em qualidade acadêmica. Então, esse é um setor complexo de defender. Dalton, quando nós recebemos o aviso que você assumiria a presidência, isso aconteceria a partir de janeiro do ano de 2017. E você assumiu um pouquinho antes, por quê? Bom, o plano para assumir 2017 era uma coisa mais natural, quer dizer, a gente tem esse calendário na cabeça, inclusive com o calendário escolar. A minha família está morando nos Estados Unidos, eu estava morando nos Estados Unidos, minha família continua lá. Então, fazia todo mais sentido começar em janeiro. Até que eu comecei a começar a fazer a transição aqui, a partir de setembro, e nós percebemos que eu tinha que montar coisas e criar coisas que dessem suporte ao orçamento de 2017. Então, eu precisei assumir um pouco antes, até o Zé Roberto mesmo, que é o meu antecessor, percebeu essa necessidade. Então, eu tive que assumir um pouco antes. Você já promoveu algumas mudanças aqui. O que aconteceu nesse período, de setembro para cá, e quais são as mudanças que você ainda promoverá? Bom, tudo que nós estamos fazendo e tudo que nós pretendemos fazer, visa manter a nossa essência, que é a excelência acadêmica. Isso é... nós só temos que continuar investindo cada vez mais em excelência acadêmica, que é o nosso grande diferencial, é o nosso esteio, é o nosso lastro. Então, a excelência acadêmica é algo do qual nós não vamos abrir mão. Fora isso, nós precisamos modernizar um pouco a instituição do ponto de vista administrativo, para que ela ganhe um pouco mais de agilidade, de reação. Como eu falei, esse mercado de educação, com toda essa transformação que está passando, dentro de um país com toda essa transformação pela qual está passando também, a gente tem que ter um pouco de agilidade, temos que ter um pouco... um cuidado ainda maior com as nossas despesas. Dalton, os alunos sentirão diretamente essas transformações? Os alunos que já estudam aqui e os novos que chegarão? Eu espero que sim, porque nós vamos... nós vamos... se nós estamos cortando despesas da área administrativa, nós vamos aumentar os investimentos na área acadêmica. Nós estamos fazendo umas mudanças físicas, inclusive, então, o andar da diretoria está deixando de existir, nós vamos trazer áreas administrativas para onde... para onde... para o andar inteiro, onde hoje é a diretoria. Com isso, nós vamos liberar um espaço grande no térreo, esse espaço vai ser colocado como... vai ser usado para a criação de um centro de estudos para os alunos, um negócio mais moderno, mais... onde eles possam estudar, onde eles possam se encontrar, onde eles possam desenvolver seus trabalhos. Então, eu espero que eles vão sentir isso, vão sentir isso. Agora, a ESPM, além de fornecer educação de qualidade para muitos alunos, formou grandes profissionais no nosso mercado publicitário de comunicação e marketing, ela também tem um acervo muito grande com relação à história da propaganda, nós temos um instituto cultural aqui. Como é que fica essa parte, Dalton? Bom, todo acervo que nós temos vai ser preservado. Nós temos um acervo grande nas bibliotecas, que vai ser totalmente preservado, obviamente. Vamos tentar modernizar as bibliotecas, sistematizar, criar processos através do qual seja mais simples para os alunos retirarem livros e devolverem livros, por exemplo. Nós vamos manter o acervo e vamos aumentar esse acervo, porque isso é fundamental para a gente. O instituto permanece. O instituto permanece. Vamos continuar desenvolvendo projetos. A única diferença é, sim, projetos culturais, como eventos, exposições, livros, palestras, nós vamos realizar como o resto do mundo realiza, quando tiver patrocínio. Não pode ser mantido com a mensalidade dos alunos. Isso é uma atividade extracurricular que nós vamos manter com receitas extras, se e quando nós tivermos. Agora, a instituição tem 65 anos. A gente sabe que grandes líderes da indústria da comunicação já passaram por aqui, profissionais de sucesso também estão atuando no mercado. O que você pretende fazer daqui para frente? Onde você quer que a ESPM chegue? Eu quero que a ESPM seja cada vez mais uma instituição de excelência, que ela deixe cada vez mais claro os campos de atuação dos quais ela participa. Nós não estamos só na publicidade, na comunicação, no marketing, nós estamos no design, nós estamos nas relações internacionais, nas ciências sociais, ciências do consumo, enfim, jornalismo. Então, nós temos diversas áreas onde nós estamos formando talentos competentes. E a nossa intenção é evoluir nesses setores e possivelmente em outros. A gente não tem a obrigação de crescer, a gente não tem a obrigação de produzir receitas maiores, nós não temos acionista cobrando o nosso resultado. o nosso foco única e exclusivamente é o aluno e sua família. Você já atuou de vários lados, está agora como presidente, mas já esteve à frente de agências, enfim. Qual a importância da formação acadêmica? Então, essa é uma coisa que eu acho que nós, talvez a gente na academia, não estou falando da SPM, mas toda a academia no Brasil e agora falando da SPM, acho que a gente falhou em chamar o mercado para a responsabilidade que ele tem na formação. Quer dizer, a responsabilidade por formar talentos competentes não é só da academia, é do mercado. O mercado precisa, quando ele tem a obrigação de contribuir com a escola que forma os profissionais que ele usa. Nós temos que ter a competência e os recursos necessários, nós e a SPM, para atrair e para manter os melhores talentos, porque isso é fundamental para a qualidade do mercado de comunicação, de marketing, de jornalismo, de empreendedorismo. E o mercado tem essa corresponsabilidade, porque se a gente não conseguir atrair os melhores e não conseguir manter os melhores, o mercado não será o melhor. Então, nós temos que mostrar essa responsabilidade para o mercado e eu vou fazer isso todos os dias. Tá certo. Obrigada pela entrevista. Sucesso. E parabéns por aceitar esse desafio. Muito obrigado.